A CIDADE NO BRASIL Lembra daquele arco-íris que você viu em sonhos, mas não foi sonho, foi questão que eu te dei porque o arco-íris não ganha em testamento, é a aliança que eu fiz com o povo. Lembra daquele momento que tu diz, eu vou correr solteiro e solteiro. E hoje eu coloquei uma pessoa do seu lado que te maleriza. Lembra quando tu bateu de frente com a morte? E tu diz agora. E eu falei, não, não é agora, porque eu ainda não cumpri o que eu tenho para cumprir na sua vida. Meu Deus, lembra daquele dia, Deus está falando com pessoas aqui. Se tu colocou a mão na barriguinha e diz, Deus está vindo, mas eu não sei nem o que eu vou fazer. E na hora exata eu providenciei. A porta que estava fechada eu abri. Agora ele está dizendo assim, agora lembra o que te fez perder a minha presença. Agora eu quero que você faça um ato profético. Abre a sua mão direita. E levanta ela assim para o céu. Lembra o que te fez perder a minha presença. E coloca tudo na sua mão e faz assim, ó. Fecha ela. Com raiva. Fecha com raiva. E tu vai jogar no chão quando eu falar. E quando tu jogar no chão. Você vai recuperar a minha presença. Mas como eu disse, eu. De uma forma de uma porção dobrada. A gente orava a chuva. Lembra aí o que te fez perder a minha presença. Agora segura o fim da sua mão. Eu conto um em nome do Pai. Se prepara, porque a minha glória vai descer agora. Eu conto dois em nome do Filho. Eu conto três em nome do Espírito Santo. Joga no chão forte e pisa. Tu ainda tem a graça. Tu ainda tem a intimidade. Meu anjo de boca aí agora. Eu estou dizendo, Senhor. Eu preciso de um toque diferente. Eu estou sentindo muitas coisas. Mas o anjo de boca aí agora. A porta se fechou. Mas Deus está dizendo, eu abro aí agora. Eu abro ao teu favor aí agora. Eu peço a sepultura aí agora. Eu peço a sepultura aí agora. Mas eu trago a presença de novo sobre a sua vida. Aleluia! Mas eu trago a presença de novo sobre a sua vida. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Aleluia, meu Deus! Leva naquela pessoa que diz assim um dia pra você. Você nunca mais vai ser feliz. Não vai dar tempo de você voltar pra igreja e o diabo vai te levar antes. Meu Deus! Meu Jesus! Lembra? Deus está falando com pessoas que lembra? Aquele que te viu com a Bíblia e disse assim, a crentinha é falsa. Olha o crentinho falso aí. É dessa forma aí, Jeová. É, Deus! E tu estava se sentindo pra cima, mas na hora se sentiu pra baixo. É, Jesus! Deus está dizendo, lembra aí agora. Ah, por que Deus está me dizendo isso? Por que Deus está dizendo pra pessoas ainda que tu esqueceu no dia da tua humilhação. Eu não se esqueci, eu só lembro deles. Porque eu vou preparar tudinho no dia da tua exaltação. Tintim por Tintim. Deus da glória. Davi disse assim, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Glória a Deus. Meu Deus! Lembra? Quando você falava, chega Deus, eu estou cansado de andar bem. Pois Deus te deu um veículo, uma moto. Eu não quero simples, mas foi Deus que deu. Abençoou alguém da sua família com um. Quando você disse assim, meu Deus, eu estou encerrando. Eu quero reformar a minha casa. Deus proviria este oito, reformou. Meu Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Agora é preenco a todos, imagina. Se todo esse tempo você estivesse sem a presença, você tinha conseguido isso tudo. Não tinha. Mas eu ainda não sirvo a Deus. Eu ainda não tenho aliança com Deus. Mas ele cuida de você da mesma forma que ele cuida de nós. Que servimos a ele. Já vou encerrar. Se ele vai lá no fundo, está com o menino no colo. Você. Olha aqui, eu nunca te vi. Não te conheço. Só que Deus fala assim, vai dizer pra você assim. Fala com ela. Que eu desço com o livramento e hoje na casa dela. Aravaço. Eu vejo muitas grades. E Deus está dizendo assim, hoje eu quebro. Porque muita coisa que estava presa na sua vida precisava ser liberada. E eu libero hoje. Aravaço. Arava canto. Aravaço. Tu lembra do livramento que eu levei lá um dia? Tu lembra? Aravaço. Aquela vida que era para que a China chegou a tua. Arava. 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 E tu disse pra mim assim, não vou me ligar de Deus. Pelo Deus. Não deixa o diabo entre em F. E eu ouvi a tua voz e deu o livramento. Arava. 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 Fala com ela, que espetada, que ela recebeu, tcholabassuia Não meto pessoas da família que não acreditam nela Lá pra noite, tcholabassuia Fala com ela, que as palavras que ela ouviu E machucou o coração dela Isso não impediu da minha presença estar sobre a vida dela E Deus fala comigo, acima uma arca da aliança Que simbolizava a presença, entrou na casa de Obetetor E Deus abençoou em tudo Mas fala comigo que entra na sua casa hoje Porque o propósito do diabo ainda não desistiu dessa vida E falou, você vai nesse ano, mas Deus está dizendo, tcholabassuia Eu vou ouvir a tua oração e a tua petição E te digo hoje Que eu estou retirando as mãos do teu adversário Toda arma foi jada na vassoura Porque eu sou Deus que leva o livro a meu E tu não manda maior O homem pode até perder seus planos no coração Mas a palavra final que ainda sou eu E falo contigo ainda mais Te levanto como coluna da tua casa hoje E derramo uma unção sobrenatural sobre a tua vida Receba aí agora Receba aí agora Receba aí agora Assim eu agradeço a oportunidade nessa noite Amém? Amém? E a tua passão por aqui agora Amém? Em nome de Jesus Hoje está voltando a palavra para a pastora Amém? 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 Porque de vez em quando a gente fica escutando algumas coisinhas Que entram no ouvido e saem no outro Tudo aquilo que foi falado hoje vem muito do Senhor Nós devemos sempre estar diminuindo e deixar o Senhor crescer sobre nossas vidas Deixar ele agir, sabe? E fechar os vossos olhos Vamos levar o pensamento ao Senhor Amém? Amém? Eu sabia que vocês levantassem as mãos para o Senhor E vamos fazer um calabão Antes de terminar com o pastor Amém? Ô, ô, Igor Por favor, fique aqui à frente Chame o seu esposo também Amém? Aleluia Ó, Deus do lado de Deus Aleluia Deus tremendo Deus fiel Chame o sua mãe Irmã, você ali peça a frente de você e seu filho Com o olho do meu, do lado de Deus Pai Tu és grande, ó Pai Sobre, Pai, esta família, ó Pai Pai, eu coloco o papai no teu filho, ó Pai Diante de ti, ó Pai Papai, eu coloco o papai na entela dele, diante de ti Eu pedi não, Senhor, ó Pai Chame o Senhor, ó Pai De grandeza, ó Pai Eu me levo, que o Senhor é grande Pai, eu peço o Senhor, ó Pai De tua grandeza, Pai E manda, papai, a casa do teu filho E manda, papai, a casa da mãe dele, ó Pai Papai, não sei, papai Como você vai fazer com essa família Hoje, ó Pai, é desta forma Hoje é desse jeito Papai, continua, papai Fazendo o movimento do Senhor, ó Pai Sobre essa família Papai, mova, papai O teu espírito, ó Pai Sobre essa família Papai, sobre o seu profeta, papai Papai, que ele venha brilhar, ó Pai Na tua presença Papai, de todas as coisas Papai, de toda a palavra Serão acrescentadas Papai, eu peço o Senhor, ó Pai Acredita Por aquilo, papai Que o seu valor vai colocar Nas mãos dele Papai, prepara Papai, que é precisão Papai, em nome do Senhor Jesus Papai, eu venho pedir ao Senhor, ó Pai Soberrama, papai A graça do Senhor Sobre a pregadora Que é a mãe dele, ó Pai Sobre esse irmão dele, ó Pai Papai, que vai crescer Na tua presença também, ó Pai Como é que a palavra hoje falou Foi muito Papai, eu peço o Senhor Que vai continuar usando Desta roupa, em nome do Senhor Jesus Amém Amém? Em nome do Senhor Jesus Amém Amém oum Meu Deus Aleluia, meu Deus Meu Deus É Deus Aleluia Senhor Deus Em nome do Senhor Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Papai vou pedir ao Senhor Papai vai colocar Papai as tuas mãos Papai sanguetado sobre essa cartão Papai eu vou usar Papai todo certo Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Papai eu estou consagrando Papai que toda retalhação Pesta garganta Papai eu peço ao Senhor Papai eu encanto Papai minhas costas retalhas Papai assim papai vou lançando Papai toda interligada Com abismo Em nome do Senhor Papai eu procuro Papai as tuas mãos Papai Incredible Papai eu Meio Papai aby